E aí, galera! Voltamos! O povo pediu! O povo sempre clama e nós estamos aqui. Milhares e milhares de pessoas pedindo a nossa volta. Nossa! Por que o povo pediu? Por quê? Porque nós somos os melhores entrevistadores desse país. E o povo não pode ficar sem a gente. Não pode ficar sem a gente. Pois é. Então, hoje nós temos uma entrevista muito especial nesse canal. Nossa! Quem é o nosso entrevistado de hoje? Eu vou dar pistas. Ele é um cantor. Exatamente. Um ator. Ele já foi ator? Já. Cantou e ator? Então é Roberto Carlos. Não. Não é? Não é. Ah, então... Ah, já sei. Fábio Júlio. Também não é. Não foi o Fábio Júlio que insistiu pra vir dar entrevista com o... Não foi ele. É, meu Deus do céu. Então, quem será? Quem será? Deixa eu pensar. Uma coisa eu posso te falar. Ele foi delegado do filme A Dúpera. Ah, então eu agora já sei de quem se trata. É o nosso amigo. O cantor gospel mais famoso desse país. Naná de Deus! Roda aí, Deus! Vamos lá! Entrevistado! E aí, pessoal? E aí, gente? Estamos de volta. Voltamos aí com a dupla dinâmica pra essa entrevista sensacional aqui. O meu amigo pessoal, Naná de Deus. Cantor. Ator. Compositor. Compositor. Vamos saber um pouquinho da história, da trajetória do nosso amigo Naná de Deus. Naná de Deus, como começou a música na sua vida? A música começou, na verdade, com sete anos de idade. Sete anos de idade. Eu e meus irmãos, a gente tinha... Meu tio que já foi, né? Deus já os levou. E saiava em casa, porque era música profissional, e cantava, tocava pra todo lado, de fora. E saiava e eu e meus irmãos depois entrava em cena. Quando meu tio saía, meus irmãos entravam em cena. Porque a gente aprendia, e aí começou a entrar dentro de nós, aquilo que já tava no sangue, né? Sim. No DNA, a música. Então começou ali, sete anos, oito anos de idade, né? Eu e o Tino e o Silvio, que hoje é um grande músico. Bia, também contrabaixista. E começou nessa vibe. Uma família musical sempre influenciada pela música, né? Que veio do Tiro, do avô também, né? Exato. É muito legal isso, mãe, a família sempre ali seguindo os passos da música. Família. É muito legal isso. E aí te influenciou, e primeiramente você entrou na percussão, né? Na percussão. Na banda dos seus irmãos. Conta um pouquinho dessa história. Na verdade, essa banda formada lá na Igreja Presteriana, aqui em Belo Horizonte, Boa Vista, um abraço à galera do Boa Vista aí. Começamos em 1995, 1996, essa banda juntou jovens e amigos para participar do grande festival aqui em Belo Horizonte Gospel, chamado Fast Seminy, na época participando. Aí ganhamos vários lugares, primeiro, segundo, terceiro lugar. Então aí começou a jornada dessa banda e tal. Aí depois, no tempo, gravamos dois CDs e fomos divulgar aí Belo Horizonte, Brasil, Afonso. Era a banda, o nome da banda, Conexão J7. É uma banda muito legal, tocou bastante aí, né? Tocaram em rádio, tocaram em igreja, tocaram em televisão. Foi muito legal, né? Viajaram bastante. Eu lembro dessa banda, eu lembro do sucesso que ela fazia aí no mercado gospel, né? Para quem não conhece o mercado gospel aí, cada vez mais aparecendo grandes talentos, né? A música gospel, ela cresceu demais. Foi antes que surgiu grandes nomes, né? Sim, é verdade, nessa mesma época foi quando surgiu, né? Surgiu Aníbal Suárez, do Diário do Tronho, surgiu Tales Roberto, surgiu vários outros nomes aí, que hoje está aí no cenário gospel aí nacional. Legal. Ô, Naná, agora a gente queria saber uma coisa. Porque, na verdade, eu queria saber... Já até sei. O pessoal quer saber o porquê Naná de Deus. Ah, esse é um mistério que vai ser revelado. Porque é a verdade, ele chama Gleice Fernandes. Só que ninguém conhece. Nem a mãe dele está sabendo. Nem a mãe dele lembra mais o que chama Gleice Fernandes. Que nem ele mesmo lembrava que ele chamava Gleice Fernandes. Porque ele só é conhecido como Naná de Deus. Mas agora o mistério vai ser revelado. Ele vai contar como surgiu esse nome Naná de Deus. Conta essa história aí. Então, o Naná de Deus foi na época da Conexão J7. Reunião de amigos, como nós estamos aqui. Daniel, né? Hudson, que está ali no bastidor hoje ali. Renato. Sim. Então, é o seguinte. Juntou a galera ali e tal. Falei, pô, cara, bacana e tal. Dentre eles, músicos do Secular. Que tocavam com o Jota Quest, com o Scania. Que com essa galera aí fazia lá, né? Os freelancers. Então, ele falou, você parece com o Naná. Naná nos concertos, toca a percussão também. Faz umas coisas bacanas. Parece com você. Falei, não é isso não. Vou te apresentar aí. Aí depois me mostrou o CD. Vi ele pessoalmente no show. Aí, eu falei, pô, Naná nos concertos. Mas, como você é um... Um cara cristão, de Deus, né? Vai ser chamado Naná de Deus. Ah, legal. Aí, como tinha músicos de todas as áreas, de todos os lugares, uma reunião de amigos, aí foi espalhando. Ah, o que deu grande? Não tem, não é Naná. Naná, 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 Naná de Deus. Aí, estourou. De Deus. Sacana. Legal. Inclusive, um dos amigos nossos, que foi lá fazer entrevista com o João Soares, a música, tem o Naná de Deus. Ah, não, eu conheço o Naná de Deus também. Não, 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 não. Foi, não, 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 não. Citaram até lá no João Soares. Naná de Deus. Tá bom, cara, Luiz. Esse é o cara. Muito legal. É, tem tudo a ver, né? Porque ele, como cristão, ele cantando músicas gospel, né? Então, nada mais justo do que ser batizado, vamos dizer assim, né? Com esse nome Naná de Deus, né? E tem que ter de nada, viu? Não tem jeito, né? Não teve nem jeito, né? Agora já era. Agora não tem como. Maná, eu queria saber também, falando nessa área sua aí, que além de cantor, ele também é ator. É verdade. dos bons, dos bons. De gravar. Na verdade, eu gravei dois filmes com ele. Um excelente ator. Como que surgiu essa ideia de você ser ator? Na verdade, essa ideia surgiu de um camarada chamado Daniel Odessa. Eu não conheço, eu não faço nem... Tá aqui do nosso lado, aqui o Daniel. Ah, vamos fazer um filme? Não, Daniel, um filme, não. Não, vamos te dar moral. E fui, ah, então é irmã do amor, né? Aí obedece, né? E pra quem não sabe, Daniel é um dos grandes descobridores de talento. Ele é mesmo. Ele descobre, principalmente a minha ida pra ser ator, foi com o Daniel. O Daniel aí falou, vem cá, que você faz parte do time. Mas... Daniel foi, me chamou pra participar do primeiro filme. Verdade. Fiz o filme com ele, foi bacana demais, aprendi. O delegado. Não, esse é o primeiro. Não, o filho é o primeiro. O primeiro foi o Amante de Aluguel. Ah, sim, é verdade. O Amante de Aluguel. Ele fez o Amante de Aluguel. É um filme aí que tá também muito bacana no nosso canal. Quem não assistiu, assista lá. Inclusive, quem não se inscreveu no canal DN Filmes, é essa a oportunidade. Vai lá, se inscreve no canal, clica no sininho também pra ficar sabendo aí de todas as notificações em primeira mão. DN Filmes, é só você clicar lá, olhar em nossos filmes, que lá tem a seleção de todos os filmes que nós já produzimos até agora. Então, e nesse primeiro filme, foi o Amante de Aluguel, né? O Naná fez uma participação ali. Foi muito bacana, experiência muito legal, né? A gente tava de madrugada gravando. Foi muito legal. Chuva, chuva. Depois teve o Adúltera, né? Que a Juliana protagonizou o filme. E o Naná fez o Delegado no filme. O Delegado, Naná fez. Delegado aí, arrebentou. Um personagem super bacana. Comentado até hoje. Nossa, muito comentado. Ninguém, quase ninguém assistiu esse filme. São só milhões de pessoas, né? Que viu? Que viu? Saca da perna, minha. Quase ninguém assistiu, tio. Vamos dar um abraço pro pessoal da... Sim, é verdade. Ah, sim. Um abraço aí aos nossos amigos da Polícia Civil. Nosso querido Romeu. Romeu. Grande abraço. Foi um parceirão nosso nas gravações lá do OU, inclusive, também. Estava lá fazendo do lado do Naná, da Nayama. É verdade. Então, assim, foi muito bacana. O Delegado Doutor César. O Doutor César que liberou o espaço pra gente. Liberou lá. Um forte abraço pro senhor, o Delegado. Grande amigo. É verdade. Eu conheço o Delegado César muitos anos atrás. Muita gente boa, né? Muita gente boa. E nós só queremos agradecer, né? Esse pessoal foi muito bacana com a gente. Falando pra Polícia Civil, quero mandar um abraço pra minha amiga, a doutora Alice. Ah, sim. Grande pessoa, grande profissional. Doutora Francione, doutora Ingrid, lá do Homicídio. Quero abraçar o doutor Rogério também, que é um da curva da Polícia Civil. Agradecer a galera que sempre me abraça quando eu vou lá. Um abraço pra todos vocês. Uma galera lá da Casa da Polícia Civil que eu tive lá também. Uma galera bacana. É muito legal. Quando tem outros setores que não necessariamente tem a ver com a arte, mas que apoiam a arte. A arte, apoiam a cultura artística do nosso país e abrem as portas, dão espaço pra nós como artistas representar as suas profissões, os seus trabalhos. É muito legal isso. Isso sirva de incentivo pra empresários, pra vários outros também, que abram espaço para os artistas poderem chegar, porque nós estamos ali representando a vida daquelas pessoas. Então é muito legal isso. Um forte abraço pra todo mundo que apoia a arte, o teatro, enfim, a dança. A arte, a música, a música. Um forte abraço pra todo mundo que apoia essa galera aí. Tá certo. E Naná, voltando aqui, né? Tem uma coisa que o Hudson ficou bem interessado na sua história. Eu não sei quem... Acho que você não gosta muito de futebol não, né Hudson? Eu adoro futebol. Eu amo futebol. Eu gosto. Pois é, e nossa amiga aqui, esteve ali lado a lado com um jogador bem bacana aí. Exatamente. Um projeto muito legal da Jetson. Ele tem um trabalho ali com os atletas, com o Cris. Isso. É um trabalho muito legal com atleticano, cruzeirense, americano. Quanto por fim dessa experiência pra nós aí. Essa experiência foi bacana, que me chamaram, né? O Pastor Cleito, abraço para o Pastor Cleito Xavier, o Pastor Cristiano, que também é... O Pastor Cristiano é empresário, jogador. E o Pastor Cleito me chamaram, conheci ele atrás de outras pessoas. Vamos fazer um trabalho com nós lá, na Quatro Atletas com o Cris. Fui lá, fui bem recebido com os jogadores, né? O Leonardo Silva, o Leonardo Cruzeiro, o Leonardo Galo, a Tom Weller, da América. E a galera, Jogo do Atlético também, e a galera, a cúpula lá, de pastores, de jogadores que estão conversando. Luan, Luan também esteve lá com a gente. Teve lá, uma galera bacana, que está sempre, inclusive, está lá. Não só jogadores de futebol, mas basquete, né? De vôlei, Moisés. Eu fiquei sabendo também, que você também cantou ao lado aí, de alguns cantores, David aí. Oh, cantei. Como é que é esses... Não, então, graças a Deus, eu sou um cara bacana, né? Eu cantei na minha carreira, já fiz lado a lado, né? Dividi palco aí, dividi a música com um grande abraço. Marquinhos Gomes, o Marquinhos Gomes é um grande amigo aí, sempre me trata bem. Já cantamos juntos lá na Jetsen. Pô, um abraço para a galera do Novo Som também, o Mitro, o Novo Som. Um abraço até para o Thais Roberto, meu amigo Thais Roberto, né? Que está lá do outro lado também. Um abraço para Eli Soares, um abraço para Aníbal Soares, um abraço para o pessoal da Banda Azul. E tantos. Agora, qual que é o projeto para 2019, sua agenda para 2019? Não, tá bombando, tá bombando, tá bombando, tá bombando. Não, já tem música composta já, já tem músicas já feitas, né? Que inclusive a música Pai, graças a Deus, já está atingindo aí uma galera bacana aí, já está na rede social aí. A música Pai é o lançamento, né? Essa música é... Em 2018, né? Quem é o autor da música? O autor da música foi feito por mim mesmo, né? Por Tini Silva. Sim, vocês mesmos comporam a música. Essa música Pai está sendo divulgada. Muito legal, a música Pai, para quem ainda não teve a oportunidade de ver, em breve vai ter uma super surpresa aí, muito legal, um lançamento muito bacana, que vai ser o videoclipe da música. Então vai ser compartilhado em todas as redes sociais, então fique atento no canal da NFilmes, porque a NFilmes vai produzir o videoclipe, vai ser muito bacana. Coisa de primeira, eu tenho certeza. Coisa de primeira, então nós vamos fazer um trabalho muito bacana, creio que esse clipe aí vai rodar o Brasil inteiro. Ah, vai, vai graças a Deus. Seria muito legal o mundo, né? Exatamente. E muita gente está esperando. É verdade, tem muita gente já cobrando esse videoclipe, mas muito em breve ele vai estar aí sendo feito aí pela NFilmes, então aguardem, galera. Então é isso aí, galera, vocês ficaram sabendo, vocês ficaram conhecendo um pouquinho da história aí do Naraná, um resumo da história dele, que foi influenciado aí desde a infância na família, começou como percussionista, depois começou a cantar, a fazer carreira solo, né? E começou a ser compositor também e hoje está lançando essa música Pai, que já é um grande sucesso e vai ser muito mais ainda. Então nós ficamos por aqui, nos despedimos dessa entrevista de hoje. Vou deixar meu... Ah, é claro! Com certeza! Tem que fazer o... 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 10 milhões, né? 10 milhões! 10 milhões! Não, galera, curso o Naná de Deus lá, Facebook o Naná de Deus Oficial. Exatamente. Instagram, Naná de Deus Oficial também. É isso aí. E o Zap, Naná de Deus. Chame ele lá pra cantar. Chame ele lá pra cantar. E se vocês querem ver mais os trabalhos dele, é só entrar lá no Nenê de Filmes também. Porque em breve tem lá as participações dele nos filmes. E em breve vai ter esse videoclipe que com certeza já é um sucesso. Com certeza. E eu quero mandar um abraço também, né? Pra quem? Pra quem? Por favor! Vamos nem saber quem está na tua vida. Brasil não é o Brasil, né? Pois é, eu só vou falar uma coisa. Milagres existem. Pode um milagre sim. Pra quem eu acredito em milagres. É o nosso amanhã em ver. Não, o problema é que a gente liga pra mim fazer. Boa tarde, Naná. Como você está dando? Naná, eu nem sabia que você está namorando, mas... Só nos cadernos a gente. Trouxe. Essa é a maior prova do milagre. Beijo no amor, Celinha. 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 Beijo. Um abraço. Celinha. Agora falta o pedido de casamento, hein? Pedido de casamento, hein, Celinha? Aqui, ó. E nós vamos gravar esses bastidores. É verdade. Celinha, avisa pra nós. O dia que ele for pedir o pedido de casamento, avisar pra nós ir lá. É, não sei. O que é que ele vai fazer o pedido, nós estaremos lá comprando. E nós vamos cobrar desse aqui pra ele não te rolar. Porque ele tem que casar. Tá gravando aqui, ó. Tá gravando aqui, ó. Tá gravando aqui, ó. Tá gravando aqui, ó. Fala que ama ela aí em Rede Nacional. Amor. É o amor da minha vida. Alegria. Depois dessa... Ah, salve-feira. Um abraço pra vocês. Um abraço, pessoal. Até mais. Até mais e até as próximas entrevistas. Fui!